O Timor-Leste tem a posição de voto à abstenção da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas e a lorão se não reconhecer a situação que acontece em Mianmar. A posição do Timor-Leste tem a reação do ex-presidente da República, José Ramos Horta, que não considera a posição do Timor-Leste a monodignidade da União do Estado e da Tahu-Larã. Relacionamento ao Idané, o Ministério do Negócio Estrangeiro e da Cooperação esclarece que o ataque nesse país democrático ainda, afirma a apoio à declaração do Estado de Emergência dos Forças Armadas Mianmar e a lorão ainda, fulano fevereiro, que não reuniu a Ruanulú Resimida. Quando a ação será o governo civil eleito. A posição do Ministério do Negócio Estrangeiro e da Cooperação reflete a outra declaração que a lorão se não reuniu a Ruanulú Resimida, fulano março, que não reuniu a Ruanulú Resimida. Quando a ação será o governo civil eleito. A posição do Ministério do Negócio Estrangeiro e da Cooperação reflete a outra declaração quando a situação direitos humanos e a Mianmar não ruso a liberta arbitrários direitos, incluindo os preços políticos. Timor-Leste apela a parte rotu-rotu a continuar o diálogo onde resolve a diferença será com o meio pacífico. O Estado Timor-Leste, na fato de onde a Catac, foi voto a abstenção da resolução refere também a posição comum com a nação membro ásia será. Não é o papel fundamental onde resolve a situação em Mianmar. O Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação reafirma firme e compromisso o Timor-Leste na proteção não promove direitos humanos. Não reitera o Timor-Leste na apoio da solução paz que facilita a Rússia e ASEAN na interesse do povo Mianmar. Ferdi Soares, GmN.